Esse era o sujeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso manejar a sua... Não pode! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Tudo bom, tenho que gravar esse vídeo super rápido porque eu tô indo pra faculdade, tô mega atrasada, na verdade minha aula já começou, eu tô aqui gravando o vídeo. Alguém pode me falar aqui pra mim que dia é hoje mesmo? Alguém me conte, me conte. Contei de tragédia! A história que eu vou contar, ela não é demorada, mas é uma história boa, é uma história boa que é a continuação do último texto do contexto de tragédia onde eu contei para vocês sobre a minha cirurgia do apêndice, que eu arranquei um órgão fora. No meio do vídeo eu falei assim, bom galera, tem uma parte também da anestesia que não pegou que eu vou contar depois, esse é o depois. Eu tive apendicite, a história é muito louca porque foi muito difícil de descobrir e pra quem não sabe, apendicite é uma doença, né, que a pessoa, o apêndice dela inflama, ele vai inflamando, inflamando e se você não tirar ele fora do seu corpo, ele pode estourar dentro de você e jogar infecção pra todo o seu corpo e aí você pode falecer. Quase a Ana Laura bate as botinhas dela. Vai digir, ai Elizabeth! Eu subi lá pro bloco cirúrgico, a minha mãe e tal, eu cheguei lá no bloco cirúrgico, a moça pediu pra eu tirar tudo de metal, todos os meus brincos, pra quê? Quem faz medicina aí, por favor, me comente, me diga, pra quê que tem que tirar os brincos e os piercings? Simplesmente eu tinha essa orelha aqui linda, maravilhosa, cheia de piercings, e tive que tirar todos, todos os piercings. Eu falei, moça, na verdade não tem nem como tirar, tem uns aqui que nem saem. Ela, querida, a gente vai tirar. Então ela pegou um alicate de cirurgia e foi tentando e foi puxando, eu achando que ia rasgar a minha orelha fora, e aí ela puxava e saia sangue, e aí minha mãe, pelo amor de Deus, eu falei que não era pra botar piercings, eu falei! Inclusive já tá marcado o meu horário, tá com a minha barra de piercings. E teve um que ela não conseguia tirar, assim, de jeito nenhum, aí teve que chamar um outro médico, aí o médico foi todo usando a força, e o moço não é força, é o jeito, o plano de saúde vai cobrir a reconstrução de orelha. A moça foi lá, me chamou, eu falei, sou eu, graças a Deus, pode me levar, me leve, me leve, arranque essa pente de mim. Já tem uma história no canal da vez que eu acordei no meio da cirurgia, e dessa vez a anestesia não funcionou. Ah! Ela me deitou na maca, tava ela e um médico novinho conversando, se não meu cabelo tá grande, né? Ai, que gato. Eu tava toda furada. Esse acesso daqui era o último que tinha furado. Era onde tava passando os remédios, os remédios que eu tomei enquanto eu tava internada, o soro e tal. Aí ela perguntou, você tá com esse acesso aqui tem quanto tempo? Ah, deve ter umas... um dia, mais ou menos. Ela, olha, eu vou tentar limpar com o soro, vai dar uma ardidinha, e a gente vai poder passar anestesia nesse buraquinho, nessa veia. Ela jogou o soro, aí eu, ai, 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 comecei a gritar. E eu, pelo amor de Deus, tá ardendo, tá ardendo, não achei que ia arder tanto, ela, calma, já vai passar, eu não tá passando, não tá passando. Ela falou, é realmente... Perdão, querida, perdão. Eu dei uma leve queimadinha na sua veia. Acho que agora a gente não pode usar ela não, tá bom? Aí ela pegou em volta, assim, tava tudo duro. A veia estava obstruída em volta, cheia de sangue coagulado, entendeu? Vocês pegaram uma veia na sua mãozinha, que tá bem tranquilinha aqui, né? Aí chegou a médica anestesista, começou a conversar comigo, botou um negócio lá no meu soro, que já era anestesia, né? Eu já tomei anestesia geral, gente. Eu sei que é o seguinte, você toma, e aí o médico começa a conversar com você, mas é tipo 10 segundos, depois você dorme. Eu não sei, é assado, tá demorando. Tô lá conversando com a médica, conversando e nada. Nada, nada, nada. Eu comecei a sentir uma tonteira descomunal. Descomunal, assim, comecei a ficar muito tonta, muito tonta, muito tonta. Tudo começou a girar, assim. Só que eu não dormia. Eu não tava com vontade de dormir, eu não queria dormir. Os trens só tava de tudo de nada. Aí começou a me dar uma falta de ar. Tipo assim, eu não conseguia respirar de jeito nenhum. Tipo assim, foi pesando a minha respiração. Eu fui ficando agoniada, ofegante, assim. Mas não dormia, e eu assim, eu não tô conseguindo respirar, eu não tô conseguindo respirar. Aí a médica, vou colocar esse oxigênio aqui em você, você já vai dormir. Aí botou oxigênio. Gente, isso demorou muito, demorou muito. Até ela falar, peraí, tem alguma coisa errada. Aí ela foi olhar. Galera, ela foi olhar. Que essa veia que a enfermeira pegou na minha mão, era a mesma veia que estava obstruída. A anestesia entrava aqui e saía aqui. Porque aqui não passava nada, tava obstruída. A anestesia entrava e saía. Então eu entrava no meu corpo, tipo, uma quantidade mínima, pra eu ficar muito tonta, muito tonta, não conseguir respirar. Mas não parei, eu dormi. Aí ela foi olhar, meu Deus, a anestesia tá vazando tudo aqui. E eu lá, tonta, achando que eu ia morrer. Assim, desesperada, gente, vocês não têm noção. Porque eu não tava realmente conseguindo respirar, não conseguia puxar ar. E tonta, sem conseguir ver o que tava acontecendo direito. Já tinha um furo aqui, aí foi furar aqui. E ela furou e começou a jorrar. Eu não posso falar essa palavra aqui. Começou a jorrar. E aí eu olhei assim, e eu tonta. Então eu não tinha nem noção da quantidade que era. Aí foi, tirou o acesso de novo. E eu lá, assim, e eu, eu não tô respirando, não tô respirando, não tô respirando. E o oxigênio caiu da minha cara. E aí eu não consegui falar que eu não tava conseguindo respirar. Aí realmente começou a fazer efeito a anestesia. E começou a me dar a vontade de dormir. Só que como ali naquele ponto eu já não tava entendendo nada que tava acontecendo, eu achei que eu estava morrendo. E aí eu fui tentando controlar a minha vontade de fechar o olho pra tentar avisar que eu tava morrendo. Aí eu tentava e não saía nada. E tentava e não saía nada. E aí eu simplesmente, pá, fechou o olho. É tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Mas no momento em que eu estava, assim, fechando o meu olho, a única coisa que veio na minha cabeça é ó, que triste, morri de anestesia. Vai tá lá no lado, morreu de quê? De anestesia. Aí na minha cabeça passou, meu Deus, gente. Morri mesmo. E aí, assim, beleza. Você apaga, passa um tempinho, pá, você acorda como se nada tivesse acontecido. Eu, com aquele sentimento lá de que eu estava, né? Que eu tinha morrido, falecido. Acordei de uma vez. As enfermeiras, elas estavam, né, tirando as coisas de mim, me preparando lá pra reabilitação, que você fica um tempinho numa sala antes de voltar pro quarto. E eu acordei de uma vez, simplesmente, no desespero, falando Eu morri! Eu morri, pelo amor de Deus! Eu não tava conseguindo respirar. Eu tava acordando no ponto final, talvez ali no julgamento. E aí eu morri! Eu morri pela... Chorando, horrores, chorando, gente. Chorando! Eu fico arrepiada só de lembrar. As enfermeiras, assim, Não, calma, calma, você tá acordando da cirurgia, deu tudo certo. Desespero. Eu saí quase arrancando os treinos do meu braço. E levantando, saí correndo. E elas, calma! Calma, minha filha, por favor, você não morreu, não. E aí eu fui respirando, aí eu fui, voltando à consciência, eu assim... Eu acho que eu não morri, não, hein? Eu não morri, não. Eu tô viva. Quando eu olhei pro meu braço, tava um roxo desse tamanho aqui, ó. Naquela vez, aquela esfigada errada, eu fiquei de rosa. E aí me liberaram pro quarto e voltei. Fui fazer minha recuperação normal. Fiquei lá no hospital só de um dia pro outro. No outro dia eles já me liberaram. Foi super tranquilo. Juro pra vocês, foi muito assustada a sensação de achar que eu tava morrendo. E na semana seguinte, assim, depois, né, eu fiquei dormindo e tendo aquela sensação de novo várias, várias vezes. Eu dormi e achava que eu tinha morrido, acordava achando que eu tinha morrido. Esse foi o dia que eu achei que eu morri. Espero que vocês tenham gostado do texto de tragédia de hoje, tá bom? Comenta aqui embaixo se já aconteceu alguma coisa assim com vocês, se você já tomou anestesia geral. Eu quero muito saber. Dê streaming da minha música nova, covarde, tá? Vou deixar o link tudo aqui certinho aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais, que é Ana Laura Lopes F no Instagram e Ana Laura LF no TikTok. E é isso, muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Essa semana vai ter vlog, tá? Comenta aqui embaixo o que mais vocês querem ver no canal, porque eu agora voltei toda vez. É isso, beijo. Amo vocês. Tchau! Tchau!